Hoje, especialmente, eu gostaria de falar sobre um tema muito importante, algo que está no meu coração, que é sobre por que nós precisamos de uma nova reforma. Quando eu falo sobre reforma, nós estamos falando sobre a grande reforma protestante que aconteceu no século XVI, a partir da Europa, e depois, através da sua influência e do avanço missionário, alcançou o mundo inteiro. E, naquela época, a reforma aconteceu porque a igreja, que se definisse como cristã, ela havia se distanciado significativamente da mensagem que nós encontramos nos evangelhos, nas cartas, nas escrituras como um todo. Infelizmente, a religião cristã acabou sendo tão desfigurada com tradições e filosofias e práticas que realmente começaram a provocar no coração de alguns cristãos sinceros o desejo de ver uma mudança. A reforma protestante aconteceu a partir de pessoas, especialmente líderes espirituais e intelectuais, que disseram, nós precisamos voltar ao evangelho, nós precisamos voltar àquilo que Jesus ensinou. E esse é um desafio que nós temos hoje também. A reforma protestante do século XVI, lógico, foi longe de ser um movimento perfeito. Foi feito por homens e dentro das circunstâncias mais adversas. Mas, de qualquer forma, o que nós observamos é que, a partir do século XVI, realmente houve um esforço de resgatar a pregação do evangelho. E, ao mesmo tempo, isso foi se desenvolvendo e hoje nós estamos vendo a pregação do evangelho no mundo inteiro. Como Jesus mesmo havia dito, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eu diria que, especialmente em nossa época, nós precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos de orar para que Deus levante líderes que ensinem a palavra de Deus, o evangelho, mais do que nunca. Nós realmente estamos vendo na igreja, hoje, uma crise sem precedentes. Uma crise de autoridade, uma crise de integridade, uma crise de verdade, uma crise missionária. E eu não estou sendo negativo, não estou sendo sombrio, apesar do crescimento numérico impressionante de igrejas evangélicas, hoje, o testemunho evangélico já não inspira mais a admiração. Hoje em dia, quando se fala que alguém é evangélico, as pessoas fazem brincadeiras, porque, infelizmente, muitos que levam consigo o nome de cristãos ou evangélicos, não têm demonstrado uma mudança significativa no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. E, às vezes, até aqueles mais céticos dizem que é tudo farinha do mesmo saco, usando uma expressão bem vulgar. E, infelizmente, hoje, parece que, se alguém diz que é evangélico, não faz muita diferença em relação às outras pessoas, nas mais diversas áreas da vida. Nós também estamos vendo um crescimento impressionante numérico de igrejas, mas é cada vez mais raro nós ouvirmos mensagens evangélicas. Uma parte significativa de tudo aquilo que é pregado, que é ensinado nas igrejas, nas redes sociais, nos canais cristãos, está muito mais voltado para o aqui e agora, está voltado para a satisfação das necessidades presentes. Hoje em dia, nós vemos líderes que são arrogantes, prepotentes, e que são muito diferentes daqueles que nós vimos na história da igreja, pregadores piedosos, tementes ao Senhor, que pregavam com paixão o Evangelho de Jesus. Infelizmente, a igreja acabou se miscuindo com as coisas deste mundo de uma forma tão assustadora que fica até mesmo difícil hoje dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Infelizmente, hoje a nossa influência é tão pequena exatamente porque nós não afirmamos a nossa identidade, as nossas convicções, a verdade que Deus deixou para nós. Antigamente, a gente podia dizer para as pessoas, quando a gente compartilhava o Evangelho, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje a gente não pode mais fazer isso porque uma boa parte dessas igrejas que são abertas nas garagens, nos auditórios e até mesmo nessas mega igrejas, muitas delas, já não pregam mais o Evangelho. Se eu disser para a pessoa, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, eu posso até estar conduzindo ela na boca do lobo, de mercadores da fé, de pessoas que estão enganando os outros, construindo seus impérios e se locupletando com o dinheiro, abusando da credulidade e da ignorância das pessoas. Por isso, hoje em dia, já não é mais procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje é procure a igreja que ensina a palavra de Deus. Pesquise, analise, vá atrás até que você tenha convicção de que você está ouvindo a palavra de Deus. Hoje nós temos teologia da prosperidade, nós temos teologia do coaching, nós temos teologia do Evangelho social, nós temos a teologia da terapia, nós temos a teologia do desenvolvimento e tantas coisas que estão aqui. Nós precisamos do Evangelho, o Evangelho de Jesus. É por isso que, quando nós vamos para a carta de Paulo dos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo diz, Pois não envergonhe o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, pois, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Veja bem, Deus é bom, Deus deseja nos abençoar, nos fortalecer, fazer provisão para as nossas necessidades, nos dar condições de vivermos a nossa vida e de comprarmos as nossas coisas, na medida do possível destrutar uma certa medida de saúde física. E nós não devemos dizer que Deus não tenha uma preocupação com isso. Jesus nos ensinou a confiar em Deus e esperar o seu cuidado, a sua provisão. Mas tem uma questão, Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E o reino de Deus aqui não é simplesmente ser um ativista mais dedicado na igreja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa crer no Evangelho do reino, experimentar o Evangelho do reino, viver o Evangelho do reino, proclamar o Evangelho do reino. O Evangelho do reino é a salvação através da fé em Cristo. Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje nós não estamos mais ouvindo falar sobre o Evangelho da salvação. Hoje em dia não é comum pessoas acordarem perguntando, será que eu vou passar a eternidade na presença de Deus? Hoje nós temos pregadores que estão atacando a doutrina do inferno, aquela que Jesus ensinou de uma forma tão clara, tão contundente, tão direta. Eu vi um pregador dizendo que o inferno era o lixão, onde se queimava o lixo lá perto de Jerusalém. Veja bem, Jesus ensinou que o inferno existe e a Bíblia diz claramente que Deus realmente é o juiz de toda a terra e que vai haver um julgamento e que pessoas condenadas serão lançadas no lago de fogo e as pessoas, ah, essa linguagem medieval, estranha, arcaica. Veja bem, o fato de ser uma linguagem que parece ser arcaica não muda em nada a realidade de que o inferno existe e que as pessoas precisam de salvação. E se nós deixamos de anunciar a salvação, nós estamos omitindo a mensagem mais importante que as pessoas precisam ouvir. Elas precisam saber o caminho da salvação. E é por isso que Jesus disse, vão, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Porque se depois de tudo a eternidade não existe, vamos aproveitar a vida, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se a eternidade existe, não existe nada mais importante de nos certificarmos que já experimentamos o perdão de Deus, a salvação. Porque Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Por isso nós precisamos de uma nova reforma. E uma nova reforma significa que aqueles que ainda não dobraram seus joelhos a Baal vão assumir o compromisso de lutar pela causa do evangelho. Não vão se secularizar, não vão ficar vivendo a sua vida para comparar a televisão com o maior número de polegadas. Não vão ficar simplesmente programando para desfrutar os prazeres desta vida. Aqueles que realmente receberam o chamado de Deus vão dizer, nós temos uma causa, nós temos uma mensagem, nós temos uma tarefa que Jesus nos deu e nós precisamos proclamar essa mensagem. Isso exige de nós compromisso? Sim, claro. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje em dia as pessoas querem todas as bênçãos de Deus, mas não querem assumir o compromisso radical com Jesus que nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos de uma nova reforma. E essa reforma começa a partir de cada filho de Deus que tem consciência da verdade do evangelho. Eu não vou dizer nem mesmo que começa a partir do púlpito da pregação, mas começa a partir de cada um que um dia professou a sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que eu gostaria de dizer, você mesmo deve se perguntar, será que está correto a gente desperdiçar tanto tempo com coisas vazias que não edificam, não nos fortalecem, não nos preparam, não nos capacitam para sermos instrumentos às mãos de Deus, enquanto isso o mundo ao nosso redor está se distanciando cada vez mais? Eu fico pensando assim, você pode ficar assistindo 24 episódios de uma série, eu quero perguntar, como isso tem edificado a sua vida? Como isso tem feito de você um melhor cristão? Como isso tem feito de você uma pessoa que tem maior comunhão com Deus, maior conhecimento da palavra, maior preparo espiritual? Como isso tem ajudado você a ser um membro dedicado do corpo de Cristo, usando seus dons para o fortalecimento do corpo de Cristo? Como você desperdiçar tanto tempo faz com que você possa ser uma testemunha viva do Evangelho de Cristo no seu trabalho, na sua escola? Você que poderia estar se preparando no estudo da palavra, intelectualmente, espiritualmente, para ser instrumento das mãos de Deus, mas pega um tempo significativo para aquilo que não edifica, ou a Bíblia diz, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo de boa fama, se existe algum louvor, alguma virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Sabe, eu não tenho nenhum problema em você torcer para o seu time de futebol, mas no momento em que você passa uma participativa da sua vida acompanhando o campeonato e não para para ler a sua Bíblia, aí nós temos um problema, porque a Bíblia diz, medita na minha lei de dia e de noite, para que sejas bem sucedido, Jesus disse, e raios não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, e às vezes as pessoas ficam perguntando, Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Existe uma relação de causa e efeito. O fato é que se você separa a maior parte do tempo para aquilo que não edifica, como você quer ser edificado? Isso é uma questão tão óbvia. Nós precisamos de uma nova reforma nos púlpitos, e eu quero dizer, ore pelos seus pastores e pregadores e mestres e você tem o direito de orar por eles e conversar com eles e dizer, pastor, nos ensine a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. A gente não precisa ficar ouvindo mensagem motivacional o tempo todo, dizendo, você é um vencedor, você consegue, quem não acreditou em você vai ver a sua vitória, que você vai ficar como cabeça, não vai ficar como cauda. Nós não precisamos desse tipo de mensagem. Nós precisamos da mensagem do Evangelho de Cristo em toda a sua glória. A grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, o amor infinito de Deus, a realidade da culpa humana, da escravidão humana e a libertação e a salvação que nós temos em Cristo através do seu sacrifício perfeito na cruz. A necessidade de um verdadeiro arrependimento, uma mudança radical de vida e uma absoluta confiança em Cristo, como aquele que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, intercede por nós e voltará para estabelecer o seu reino para nós estarmos com ele para sempre. A convicção de que vai haver a ressurreição dos mortos, haverá um julgamento final, vidas vão estar diante dele, pessoas que dizem, não vai acontecer julgamento, vai acontecer. As pessoas dizem assim, não, depois que a gente morre tudo termina aqui. Não, a Bíblia diz que os mortos, eles vão ressuscitar, eles vão se gastar diante do tribunal de Deus. Há pessoas que dizem, essa não é cientificamente provável. Sabe, desde que eu entendo que foi Deus que trouxe o universo pelo poder da sua palavra, eu tenho que definir muito bem o que significa cientificamente provável, porque o Deus Todo-Poderoso, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E mais do que isso também, a eternidade na presença de Deus. O apóstolo Paulo deixou bem claro que se não existe uma esperança, vamos viver a nossa vida, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Mas se de fato o Evangelho é verdadeiro, então não existe nada mais importante. Por isso eu gostaria de, abrindo meu coração, falando sobre isso, como seria uma nova reforma? Como aconteceria, assim, o que você vislumbra, se em pleno século XXI, na época da Revolução Digital, nós presenciaríamos uma nova reforma? Em primeiro lugar, eu creio que uma nova reforma seria uma conscientização, uma compreensão de quem nós somos, da nossa identidade, da verdade que nós proclamamos, do Deus que nós servimos. E essa conscientização significa que nós vamos perceber como este mundo está nos intoxicando, e está, de alguma forma, alterando os nossos sentidos e não nos permitindo ver a realidade como ela é. César Lewis, grande pensador cristão, diz que ele não somente, através do Evangelho, ele vê a realidade, mas toda, na verdade, toda a realidade. Como nós precisamos dessa conscientização? A palavra consciência significa o fato de que nós estamos despertos para perceber a realidade com os olhos de Deus. Significa que nós sabemos como, a nossa percepção, a realidade de quem é Deus, o que é a sua palavra, o que é o seu Evangelho. E isso é uma questão muito individual, em primeiro lugar. Em séculos passados, uma pessoa foi visitar o túnel de John Wesley. John Wesley foi um homem poderosamente usado por Deus, bem como George Whitefield, John Newton, e também Jonathan Edwards, tantos outros no século XVIII, e que milhares de vidas foram salvas. Depois essa pessoa foi visitar o túnel de John Wesley e disse, Senhor, faça de novo. Que o Evangelho desses pregadores que deram a sua vida seja o Evangelho. que nós pregamos, que nós conhecemos. Em segundo lugar, não é somente a conscientização, mas é moldar a nossa vida de acordo com a verdade de Deus. Não deixe a vida levar você. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não fique vivendo cada dia, vendo o que vai acontecer. A Bíblia diz, procure compreender qual é a vontade de Deus. Nós devemos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Nós não podemos ficar esperando. Nós precisamos tomar a iniciativa de fortalecer a nossa vida espiritual. Porque se não, depois de tudo, nós vamos ter em nossa conta o pecado da omissão. E Jesus disse, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se eu sei que eu preciso fortalecer a minha vida espiritual. Se eu sei que eu preciso estudar as Escrituras e moldar a minha mente, renovar a nossa mente de acordo com a mente de Cristo. Se eu sei que eu preciso me santificar mais e preciso cultivar a integridade em todas as áreas da minha vida. Se eu sei que eu preciso estar na comunhão dos santos, porque deixar de congregar é uma desobediência deliberada à vontade expressa de Deus. Se eu sei que Deus quer que eu dedique a minha vida como verdadeiro adorador. E eu simplesmente não faço. Eu estou dizendo, Deus, eu sei, mas não vou fazer. Ninguém diz isso. Mas simplesmente não faz. E deixa o tempo passar. Aquele que realmente compreende a vontade de Deus é diligente. E ele vai dizer, Senhor, por tua graça, eu quero. Eu quero esse compromisso contigo. Em terceiro lugar, eu creio que é tão importante hoje, em nossa época, nós fortalecermos a comunhão dos santos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Uma reforma, ela não acontece somente no nível individual. Ela acontece quando o povo de Deus está reunido debaixo do ensino da palavra de Deus. Se fortalecendo espiritualmente, orando uns pelos outros e aconselhando uns aos outros e servindo uns aos outros. Porque é dessa forma que nós percebemos que Deus criou para si um povo que deve ser diferente daqueles que estão fora. E por isso que hoje nós estamos vendo esse fenômeno dos desigrejados. Alguns números chegam a dizer que de cada dez pessoas que frequentavam a igreja antes da pandemia, pelo menos três dessas pessoas não estão mais. Talvez até mais. E elas estão dizendo, eu descobri na pandemia que eu posso assistir vídeo dos pregadores e tudo, e isso para mim é o suficiente. Não, não é. Porque o propósito de Deus não é só que você viva pedindo as suas bênçãos para individuais. O propósito de Deus é que você sirva o corpo de Cristo no cumprimento da missão de fazer discípulos de todas as nações. Se você se distanciar do corpo de Cristo, você está fazendo uma escolha deliberada de dizer, Deus, eu sei que o Senhor me ordenou congregar, mas eu não vou fazer. Me deixe em casa. E depois eu posso, no final de semana, ir comer a minha pizza, assistir o meu jogo de futebol. Para quê? Mas se você realmente nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você vai querer fortalecer os seus laços dentro de uma comunidade local. Você pode dizer assim, ah, mas existe igreja que tem muitos problemas. Sabe o que eu vejo? É que Deus opera através de pessoas imperfeitas. Mas é muito importante que você cultive a comunhão com Deus, tanto no contexto de um pequeno grupo, como também no contexto da reunião da igreja, a reunião maior. E especialmente porque Deus nos chamou para adorar, adorar a Ele como povo de Deus. Uma nova reforma significa que você vai aliar as suas forças com aqueles que amam o Senhor e vai dizer, meus irmãos, nós temos uma causa. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos voltar a, unidos, lutar por este Evangelho. E especialmente agora em que nós vemos na nossa cultura um sistema ideológico filosófico que tem como objetivo destruir os valores cristãos em nossa sociedade. Há pessoas que se dizem assim, ah, isso é a teoria da conspiração, isso não existe. Sabe, você não vai perguntar para o peixe como é que é a água, porque ele está tão imerso nessa realidade que ele nem consegue perceber. Há pessoas que estão tão imersos nessa realidade de criar uma nova sociedade onde o cristianismo não tem espaço. Uma sociedade secularizada, relativizada, moralmente degradada, favorecendo o crime, as drogas, a prostituição, as perversões sexuais, as distorções de todos os tipos, essa sociedade está sendo buscada. Você duvida disso? Veja os filmes, veja os livros, veja a forma como as big techs estão usando o seu espaço para promover esse tipo de valores, que na verdade são comportamentos destrutivos. veja como essas pessoas estão tentando desconstruir o conceito da família, do pai, da mãe, dos filhos que estão juntos e sendo edificados. Veja essa cruzada pelo direito de tirar a vida de um embrião, de um feto, de uma criança em processo de desenvolvimento. Na Califórnia e nos Estados Unidos, algumas pessoas estão propondo a tese de que você pode tirar a vida do bebê depois de uma semana de nascido ainda. O que nós vemos hoje é um sistema impressionante. E se nós não estivermos preparados para lidar com isso, nós na verdade já estamos colhendo fruto disso? Depois de 30, 40 anos desse tipo de ensino e de educação nas escolas hoje em dia, de cada 10 jovens, pelo menos 6 estão deixando as igrejas e se secularizando e abraçando o ateísmo, a incredulidade e a imoralidade? Nós precisamos lembrar disso. A nova geração, muitas estão se distanciando. Uma nova reforma significa que nós vamos estudar a teologia de forma profunda, a palavra de Deus, com bons escritores, bons intelectuais, bons mestres. E é dessa forma que a reforma aconteceu. E da mesma forma também, homens de oração, de piedade, de temor do Senhor, que dependam radicalmente do poder e da capacitação do Espírito Santo. Uma nova reforma significa que nós vamos alinhar as nossas forças, deixar as questõezinhas que simplesmente não têm sentido para focalizar naquilo que realmente é importante. Milhões de evangélicos, qual é a diferença que nós estamos fazendo? Uma nova reforma significa ver por toda a nossa nação igrejas onde a palavra de Deus, o evangelho de Cristo está sendo pregado, que vidas estão sendo transformadas e que estão dando testemunho de integridade, de verdade, como sal da terra e luz do mundo. Pessoas que se preparam intelectualmente para lidar com a cultura e em todos os segmentos da sociedade estão dando testemunho da verdade, do evangelho, seja no campo científico, filosófico, na mídia, nas artes, como aconteceu no passado. Uma nova reforma é uma esperança de nós vermos mudanças. Alguém pode dizer, não, mas a profecia bíblica diz que agora só vai de mal a pior. Eu não sei, pode ser, mas uma coisa é certa, eu não quero me omitir nesse momento em que nós estamos vivendo, porque quando Jesus voltar, eu quero ser encontrado no campo de batalha, e não assistindo séries na televisão, enchendo a minha cabeça de coisas que não me fazem pensar no reino de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve ter contato com a cultura. Eu tenho, eu analiso, inclusive, em algumas formas, eu faço análise de filmes e séries e as suas questões intelectuais, culturais. Mas a pergunta é, nesse tempo que nós estamos vivendo, como nós vamos viver? Que Deus nos dê a graça de ver uma nova reforma, e que nós possamos ter consciência de qual é o nosso papel nessa mudança, na presença de Deus, no poder do Espírito, em oração, buscando de Deus um grande avivamento espiritual, um despertamento que faça com que, talvez não todos, mas uma parcela significativa da igreja, possa reafirmar e viver a sua identidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.